Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é professora Linda, responsável pelo componente curricular História. E hoje, o nosso tema é sobre a história de Governador Valadares. O principal assunto é sobre a rua. Vamos lá? A rua em que você mora, ela é uma avenida, uma rua comercial, uma rua residencial, um beco, uma viela ou uma travessa? Uma rua comercial, estudantes, é uma rua que tem vários comércios, comércios como padarias, açougues, supermercados, sacolão. E uma rua residencial é aquela que tem o maior número de casas, de residências. Como é que é a rua que você mora? A sua rua é grande? Ou ela é pequena? Ela é tranquila ou movimentada? Olha só, vamos olhar o conceito do que é uma rua. Essa informação também está lá na plataforma SMEDGV, que eu trouxe aqui para vocês. Mas afinal, o que é rua? Rua é um local público, isto é, todos têm direito de ir e vir por ela. A rua é o caminho utilizado pelas pessoas e por diferentes veículos. Elas possuem calçadas, que são os espaços utilizados para as pessoas andarem. Logo após as calçadas, são construídas as casas. Além de tudo isso, a rua é carregada de grandes histórias e cheia de lembranças dos moradores locais. Eu trouxe para vocês aqui uma história de Ruti Rocha, a história sobre a Rua do Marcelo. Trouxe para vocês, estudantes, para vocês irem identificando com a rua onde vocês moram. Vamos lá? Vamos ler essa linda história? Venham comigo. Ruti Rocha, a Rua do Marcelo. Na minha rua, tem uma poção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chama-se de prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são a poção de casas empilhadas umas em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número, o nome da rua, mas o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até na esquina da avenida. Depois, ela é de terra e nesse espaço tem um campinho de futebol. Na minha rua, tinha uma casa grande onde não morava ninguém. Agora, demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A casa da Teresinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa de Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeiras de cachorro e muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que faz nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas como a da Teresinha. E tem casas altas como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e tem até elevador. Tem casas que ficam bem juntos da calçada e outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente, como a casa da Teresinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos portes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama papagaios de quadrados, de pipas. E teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. É perigoso. Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo o que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente e com outra casa dentro. A casa do meu cachorro, o latildo. Na minha rua tem muitos amigos. E a gente gosta muito de brincar uns nas casas dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Fim da história. E aí, estudantes que gostaram da história da rua? A história da rua do Marcelo? Essa história foi escrita pela autora Ruth Rocha. Vocês devem conhecer vários livros escritos por Ruth Rocha. São livros infantis maravilhosos. Pois é, vocês conheceram a rua de Marcelo? Vocês conseguiram se identificar com essa rua? Como é que é a rua da sua casa? A rua da sua casa é comercial? Tem muitos comércios, padarias, salão de beleza, tem mercearia, supermercado. A rua de vocês é uma rua movimentada? Vocês podem brincar nessa rua? Vou contar pra vocês uma história sobre a minha rua quando eu era bem pequena. Na rua onde eu morava, a gente podia brincar. Ela era uma rua de terra, não era asfaltada e a gente podia brincar muito nessa rua. A gente brincava de queimada, de pique-pega, de pique-esconde e de muitas outras coisas. Eu tenho muitas lembranças dessa rua. Foi a rua onde eu aprendi a andar de bicicleta, aonde eu caí de bicicleta, ralei o meu joelho. Eu lembro que o primeiro arranhão foi quando eu caí de bicicleta e danei ele com o meu joelho. Mas eu lembro de muitas coisas. Lembro que eu ficava até tarde brincando e a minha avó chegava da janela da casa dela e me chamava. Vem pra dentro, menina, já tá tarde demais. Vem pra dentro, já brincou o dia inteiro. Aí eu despedia dos meus amigos e ia dormir. Mas a minha rua era uma rua muito legal. E a sua rua? A sua rua também é assim? Ou você mora em um beco? Ou você mora em uma viela? Em uma travessa? Em uma rua pequena? Não importa se é uma rua, se a sua rua é grande, pequena ou não. A sua rua, eu tenho certeza que tem muita história pra contar. E para contar uma história também, há uma rua muito importante em nossa cidade que eu vou apresentar pra vocês agora. Essa rua aqui, chamada Rua da Direita. Observem, ficava os trilhos do trem, cortava essa rua. Essa rua aqui, essa foto aqui é uma foto antiga de Governador Valadares. Nessa época, nem chamava Governador Valadares. Era distrito. Nós éramos distrito de Peçanha. Então, essa foi a primeira rua da nossa cidade. Uma rua que trouxe grande desenvolvimento. Olha só, vamos ler aqui. A Rua da Direita era a única rua da nossa cidade, onde o comércio e tudo mais acontecia. Nos anos de 1920, a vida urbana de Figueira, que era o nome de Governador Valadares na época, girava em torno de uma única rua, conhecida como Rua da Direita, que agora ela se tornou, foi nomeada como Rua Prudente de Moraes. Os trilhos da Estrada de Ferro ficavam à esquerda e o rio passava à direita, no sentido atual da Igreja Catedral de Santo Antônio. Pois é, a Rua da Direita se chamava Rua da Direita e, em 1930, a Rua da Direita passa a se chamar Rua Prudente de Moraes, que foi em homenagem à figura política. Esse senhor aqui do lado se chamava Prudente de Moraes. Esse político foi destaque no Brasil naquela época. E, hoje em dia, a Rua Prudente de Moraes é também muito conhecida por muitos que moram hoje como a Rua do Correio, a Rua dos Correios. Trouxe para vocês duas fotos. Quem sabe vocês vão reconhecer nessa foto atual, que é a segunda imagem. Na primeira foto, a Rua da Direita, que agora é Prudente de Moraes, observe como essa rua era. Tinha algumas casas. Olha só, aqui no fundo dá para ver a Igreja de Santo Antônio, a Catedral de Santo Antônio. A rua era de terra, não era asfaltada. Observem, tinha poucas pessoas. Agora, olha a imagem atual. Olha como ficou diferente, ficou modificada. Agora, a rua é asfaltada, com grandes prédios. Observe, aqui os carros estacionados. Teve uma grande mudança, não é verdade, estudantes? Pois bem, essa rua foi muito importante para nós. O crescimento da nossa cidade iniciou-se na Rua da Direita, que atualmente é a Rua Prudente de Moraes. Esse fato é de muita importância para o nosso conhecimento, a fim de que valorizemos o que temos e o que somos. Vocês viram como é importante a rua conhecer a rua da nossa casa, a rua da nossa escola? Isso é muito importante, pois cada rua traz uma memória, uma lembrança. Nós devemos cuidar, nós devemos respeitar todas as recordações e todas as histórias de nossa rua, ok? Vocês gostaram da nossa aula? Olha só, a nossa aula acabou. Isso mesmo. Mas hoje eu trouxe um pouquinho para vocês falando sobre essa rua tão importante, como é importante as ruas, porque é através delas que nós crescemos, ok? E atenção, para acessar nossas atividades na plataforma Esmerde de Vê, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube Esmerde de Vê. Muito obrigada, estou muito feliz por essa aula, ok? Um forte abraço e um cheiro, meus amores! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.